Como observado anteriormente, o Bnotchain é tanto uma tecnologia institucional quanto uma tecnologia da informação. Ele não apenas nos permite fortalecer muitas capacidades das redes de pares por meio da confiança automatizada, mas também, ao permitir o registro e as trocas de valor, nos permite projetar diretamente sistemas de incentivo. Neste módulo, discutiremos as implicações e possibilidades da tecnologia blockchain para projetar novas formas de instituições sociais ponto a ponto. É claro que as formas de organização social de rede ponto a ponto sempre estiveram lá desde os primeiros dias. No entanto, anteriormente elas permaneceram no domínio do local e do pessoal, pois não escalam bem sem o suporte da tecnologia de comunicações. Ao longo da era moderna, as estruturas sociais hierárquicas formais substituíram as comunidades informais como o paradigma organizacional dominante nas sociedades industriais. Foi somente nas últimas décadas que vimos o surgimento de novas formas de estruturas sociais que revertem esse processo, o que chamamos de redes sociais. Com o surgimento da tecnologia web 2.0, veio uma revolução na forma de redes sociais que agora conectam bilhões de pessoas, envolvendo-as diariamente de uma forma muito pessoal. Hoje, em todo o mundo, as mídias sociais são o fórum onde acontecem muitas discussões públicas e privadas, nas quais as pessoas expressam seus valores, comentando e compartilhando, conectando-se e colaborando de novas maneiras. Isso deixa um enorme descompasso entre nossas instituições formais existentes e essas novas formas de redes sociais, entre o mundo do físico e suas hierarquias e o da organização digital em rede com atrito constante entre eles, à medida que as redes sociais cada vez mais afetam os eventos no mundo offline. Grande parte desse descompasso permanece porque temos uma infraestrutura social um tanto segura para impor e permitir a confiança offline na forma de instituições de estados-nação. Mas até o momento não tivemos isso para redes sociais que permanecem em grande parte sem lei, sem confiança e propriedade de empresas privadas que as organizam para extrair dados e criar lucro por meio de publicidade. E é isso que o blockchain pode mudar. A web descentralizada pode fornecer as camadas de protocolos seguros para habilitar a confiança nas redes sociais. Identidade confiável, reputação confiável, troca de valor confiável, tudo suportado por uma infraestrutura descentralizada, do tipo que nunca tivemos antes. O CME é o exemplo mais popular e melhor de uma rede social construída no blockchain, que já se tornou um aplicativo relativamente grande, com mais de meio milhão de usuários e mais de 4 milhões de postagens em 2018. Usar o blockchain dessa forma permite recompensar comentários e postagens com tokens de valor garantidos. As contas de usuário podem votar positivamente em postagens e comentários, e os autores que forem votados positivamente podem receber uma recompensa monetária em tokens sim. As pessoas também são recompensadas por fazer a curadoria do conteúdo das postagens. A curadoria envolve votar em comentários e envios de postagens. O CME tem um sistema de reputação embutido onde os votos recebidos de uma conta podem influenciar sua reputação para cima e para baixo, incentivando a etiqueta online e a interação dentro da comunidade. Na internet da informação anterior, as redes sociais online permaneceram relativamente limitadas em suas capacidades, amplamente confinadas ao domínio da mídia e da troca de informações. Em uma internet de valor segura, esses tipos de redes sociais poderiam potencialmente impulsionar toda a organização social. De como organizamos empresas e trabalhamos juntos a como fazemos educação e governança, este é um admirável mundo novo. Nos últimos séculos, desenvolvemos a hierarquia e entendemos muito bem como ela funciona. Mas passar deste mundo da hierarquia para o da rede requer pensar sobre muitos aspectos do que regula a organização social e a faz funcionar. Passar de cadeias de comando para sistemas de feedback, de papéis fixos para funções, de autoridade para reputação, de limites fechados para redes abertas significa reconfigurar e redesenhar os fundamentos da organização social. Assim como em outras áreas, a organização descentralizada será uma rede aberta de protocolos que permitem que as pessoas se acoplem ou se desacoplem da rede sob demanda, contribuindo com pequenos ou grandes incrementos de valor em troca de tokens. Sem controle centralizado, mecanismos de feedback distribuídos na forma de sistemas de reputação desempenham um papel fundamental na regulamentação de organizações descentralizadas. Da mesma forma, BID Data e Análises desempenharão um papel no trabalho para entender a rede e seus usuários, amocando dinamicamente recursos e capacidades de acordo com suas capacidades e requisitos específicos. Qualmone é um desses projetos que está tentando construir uma organização social distribuída para a colaboração dentro de redes sociais baseadas em blockchain. Construído no Ethereum, o Qualmone se descreve como a camada de pessoas da pilha de protocolos descentralizada. Em vez de propriedade centralizada e gerenciamento hierárquico, os contratos inteligentes distribuem a propriedade de acordo com o valor que cada indivíduo contribui, onde a influência emerge de baixo para cima por meio da revisão sistêmica por pares do trabalho contribuído. Cada colônia tem seu próprio token que representa uma parte da propriedade da organização. Os contratos inteligentes são programados para distribuir tokens de propriedade de acordo com o valor que cada indivíduo contribui. Os colaboradores podem posteriormente negociar seus tokens no mercado aberto. Qualmone também vem com um sistema de reputação que permite que as pessoas revisem e classifiquem o trabalho contribuído por outros de forma a peer-to-peer. Uma das principais aplicações do blockchain como uma tecnologia institucional pode ser permitir novas formas de estruturas políticas e de governança que seriam relevantes para uma era de conectividade e globalização. Ao longo da era moderna, o Estado-nação burocrático se formou como uma infraestrutura crítica que organiza e dá suporte a todas as formas de instituição social, da educação à saúde e segurança. No entanto, essa infraestrutura institucional do Estado-nação permaneceu nacional em escopo e capacidades, enquanto grandes mudanças econômicas e tecnológicas estão cada vez mais nos levando a algum tipo de sistema global de organização. Em suma, vivemos cada vez mais em um sistema econômico globalizado muito complexo que é a principal estrutura organizacional para a humanidade no século XXI, onde os governos nacionais têm cada vez mais capacidade limitada de afetar o funcionamento desse sistema. E isso deixa as sociedades ao redor do mundo sem as capacidades de moldar seu futuro ou mesmo ter uma contribuição real nas decisões que as afetam como comunidades. Vários projetos diferentes estão atualmente tentando construir a próxima geração de governos sem fronteiras com base na web descentralizada, incluindo projetos como Culture, BitNation e Democracy Arf. BitNation é uma plataforma colaborativa para a governança faça você mesmo construída na tecnologia blockchain. De acordo com seu site oficial, a BitNation fornece os mesmos serviços que os governos tradicionais fornecem, desde resoluções de disputas e seguros até segurança e muito mais, mas de forma geograficamente limitada, descentralizada e voluntária. Para criar uma unidade política com a BitNation, um grupo de pessoas escreveria sua própria legislação, colocariam um blockchain da BitNation e todos que quisessem viver de acordo com ela se inscreveriam. Para dar as regras a algum peso e força, eles escreveriam contratos inteligentes que são vinculados aos ativos que possuem. Blotting combinado com IoT torna possível usar informações e tecnologia em vez de depender de força e autoridade centralizada. Dessa forma, é possível substituir partes intermediárias caras e propensas a erros por algoritmos que nunca cometem erros, são incorruptíveis e funcionam automaticamente. Da mesma forma, o projeto Democracy Arf do Chile está construindo um sistema autossuficiente, alegando que com o surgimento do software de código aberto e das redes peer-to-peer, a intermediação política não é a mais necessária. Eles estão construindo um aplicativo chamado Sovereign, um protocolo de governança democrática descentralizada e de código aberto para qualquer tipo de organização. Sovereign é um software de código aberto para votação incorruptível baseado em Blotting e instituições de todos os tamanhos, potencialmente das mais locais envolvendo apenas duas pessoas até as mais globais envolvendo toda a humanidade. Os membros possuem seus próprios dados com segurança na rede Blotting, votam em questões com as quais se importam ou delegam poder para aqueles em que já confiam, enquanto o orçamento participativo é habilitado por Bitcoin e contratos inteligentes. Com redes distribuídas seguras, poderíamos aproveitar as economias de token para poder, organização política e engajamento social na gestão e desenvolvimento de comunidades. Todo o conjunto de serviços públicos poderia ser fornecido por redes Blotting distribuídas por meio do uso de economias de token social. As funções sociais poderiam ser fornecidas por qualquer pessoa em troca de tokens. Em vez de depender de instituições centralizadas para todas as formas de serviços sociais, elas poderiam ser fornecidas por qualquer pessoa qualificada e disposta sob demanda, reengajando e capacitando os cidadãos a assumir a responsabilidade por suas próprias comunidades, ganhando tokens comunitários por cuidar de idosos localmente, por realizar atos que apoiam esquemas de vigilância e de segurança local, por recolher lixo ou cortar a grama do parque e por todas as outras funções que atualmente custam muito dinheiro aos contribuintes. Nesse aspecto, os serviços públicos não precisariam mais estar vinculados a uma nação ou território específico. Semelhante aos sistemas legais, eles também não precisariam mais estar vinculados ao território. Uma determinada comunidade poderia escolher seu próprio sistema legal, pois esses projetos, como o Culture, BitNation e Democracy Arf, visam implementar o conjunto completo de serviços legais para a criação de contratos legais, sua desudicação e execução.